Oi, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Então, esse vídeo de hoje eu vou ensinar aqui como você configura uma carteira de criptomoeda, tá bom? Como você baixa uma carteira, move e como você configura aí passo a passo, tá bom? Então, se você não for inscrito, já se inscreve, dê like se gostar do vídeo, ative o sino das notificações para não perder mais vídeos daqui do canal. Então, como no vídeo anterior eu dei introdução, falei introdução, dei introdução sobre o Bitcoin, falei tipo o mínimo dos mínimos, o básico dos básicos que você precisa saber aí, por que você deve ter o Bitcoin e tudo mais. Então, nesse vídeo de hoje eu vou fazer aqui como você configurou uma carteira de Bitcoin, como você configurar, como aí... Tipo, então, nesse vídeo de hoje eu vou mostrar aqui como você configura aí uma carteira de criptomoeda. Então, se você tiver aí o seu telefone, é só entrar na Play Store. Então, eu já estou aqui na Play Store, então eu vou... A carteira que eu vou usar como exemplo é essa aqui, a Thrust Wallet. Essa aqui é uma carteira aí de Bitcoin, que eu acho uma das boas no momento. Essa aqui é a Thrust Wallet. Então, eu vou clicar aqui no Instalar. Então, ela vai instalar aqui. Eu tenho usado essa porque é muito leve, tá bom? Então, eu já baixei a carteira aqui da Thrust Wallet. Então, eu vou clicar aqui na carteira. Então, está aqui. Então, aqui vai apresentar duas opções. Do Criar a Carteira. E aqui já tem o Carteira. Então, se você já tem carteira, aqui só vai te pedir para você copiar aí suas palavras-chave e... E mais nada, tá bom? Você coloca aí suas palavras-privadas e muito mais. Eu falei sobre palavras-privadas também no outro vídeo. Então, você vai clicar aqui no Criar a Carteira. Então, aqui vai te falar aí políticas de termos e tudo mais. Você vai ter... Se você quer ler aí sobre as políticas de termos do uso, você vai confirmar. Se ler tudo aí, é muito bom ler, né? Às vezes, para não vir reclamar aí no final. Então, você clica aqui em Continua. Aqui também. Aqui vai te pedir para você fazer backup das suas 12 palavras, tá bom? Clica aqui em Continua. Então, essas são as 12 palavras que você recebe, tá bom? Então, você recebe essas 12 palavras e deve guardar num lugar seguro. Essas 12 palavras aqui. Eu estou a mostrar essas 12 palavras porque essa carteira eu não vou usar, tá bom? Só vai ser uma carteira que vou descartar depois. Então, se você ao criar uma carteira como essa assim, você não pode mostrar a qualquer pessoa tipo essas 12 palavras. E quando quiser aquilo guardar, guarde num lugar seguro. Nunca guarde dentro daquilo no computador, tá bom? Nunca guarde no computador. Sempre armazena aí num lugar offline, né? Tipo, escreve aí num papelinho e guarda aí. Tipo, digamos, como forma de segurança, você coloca aí e faz um backup acho de 5, 3 sítios aí. O que você pode fazer é que você faz, copia 5 papéis, né? Escreve essas 12 palavras em 5 papéis e distribui em locais secretos que você sabe que ninguém vai tocar nessas suas palavras, tá bom? Guarda em 5 lugares diferentes do que eu queria dizer, né? Então, você vai guardar nesses lugares aí. Então, eu vou copiar aqui. Então, no meu caso, eu vou guardar aqui nesse bloco de nota, tá bom? Como eu não vou usar essas palavras-chave, então não há necessidade de eu guardar num lugar assim. Então, é um segredo. Só isso aqui que eu quero é uma demonstração pra vocês. Acho que vocês já entenderam isso, né? Então, vou clicar aqui no... Então, aqui vai me pedir pra eu repetir essas 12 palavras, tá bom? Pra confirmar que eu mesmo guardei de forma correta. Então, se você falhar aí, você vai ter que recuar e criar novamente. Tem um como. Então, você não pode fazer essas 12 palavras, porque essas 12 palavras vão revelar aí seu saldo, tá bom? Então, eu vou gravar aqui. Tem aqui. Mais. Então, eu vou clicar aqui. Flow. Margin. Abusive. Income. Rates. Assemble. Session. Intenium. Port. Show. Riff. Tá bom? Então, está aqui. Já confirmei todas as minhas palavras-chave. Então, você deve guardar essas palavras-chave aí, num lugar aí, bem seguro. Então, eu posso entrar aqui no Don. Então, está aqui. Vai dizer ok. Successful. Criou sua carteira. Então, eu entro aqui. Então, está aqui. Essa é a carteira aqui que você acabou de criar. Está aqui. É a carteira de criptomoedas. Então, está aqui Bitcoin. Já vem logo aqui Bitcoin. Pode ver aqui. Bitcoin. Assim, tem o zero de Bitcoin. Então, se você quiser aí comprar Bitcoin. Também aqui mostra a opção de comprar Bitcoin. Tá bom? Eu não sei o quanto de... Qual é o mínimo. Mas, depois vou mostrar isso aí. Então, aqui tem a moeda criptomoedas. Tá bom? Então, assim você já tem a carteira de criptomoedas. Só que essas 12 palavras aqui. Não pode esquecer essas 12 palavras. E não guarde aí num lugar qualquer. E nunca dê a qualquer pessoa essas 12 palavras. Tá bom? Que não é da sua confiança. Tá bom? Nem mesmo alguém pedir para me oferecer 12 palavras aqui. Aquilo é chave aí da sua carteira. Você não pode dar a essa pessoa. Porque essas 12 palavras representam essa carteira aqui. Porque se alguém tiver essas 12 palavras aqui. Porque isso aqui representa... Essas 12 palavras estão na rede do Bitcoin. Então, se alguém tiver essas 12 palavras. Pode abrir qualquer tipo de carteira. Que não seja essa. Não seja essa Trust Wallet. A pessoa pode baixar uma outra carteira. Para que não seja essa Trust Wallet. Vai ter... Vai aquilo aí. Vai visualizar todo o saldo que está na rede do Bitcoin. Tá bom? Porque essas 12 palavras aqui. São palavras que vão... Vão abrir a criptografia do seu saldo. Tá bom? Mesmo que você tenha saldo nessa moeda de tiro. E a pessoa levar essas 12 palavras para colocar na rede de tiro. Vai visualizar seu saldo. Mesmo que você tenha saldo nessa outra moeda aqui. Dessa BNB. Também vai visualizar seu saldo na mesma rede. Porque essas 12 palavras aqui estão armazenadas na rede. Dessas todas as criptomoedas aqui. E a pessoa que tiver essas palavras-chave aqui. Vai conseguir ver um saldo aí. Tá bom? Então, é mais ou menos isso que você deve ter muito cuidado. São únicas... 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 Palavras. Você não consegue recuperar. Tá bom? Se você perder, não tem como recuperar. Como eu disse no último vídeo aqui. Na rede do aquilo de criptomoeda não há reversão. Tá bom? É uma rede irreversível. Então, essas 12 palavras aqui. É tudo que você deve ler. Deve confiar. Se você tiver saldo no Bitcoin. Então, todo saldo é representado nessas 12 palavras. Essa carteira é só uma coisa. Uma das coisas que você... Só para visualizar seu saldo. Conseguir enviar muito mais. É como uma forma aí. É como um bolso, né? Tipo, como por isso é carteira, né? Tipo, uma forma aí de você conseguir ver suas moedas. Mas, na verdade, todas as suas moedas estão representadas nessas 12 palavras. Se você dar qualquer tipo de... Dar essas 12 palavras a qualquer pessoa, já quer. Você não vai... Você vai perder todas as suas moedas. Então, essa é uma dica aí que eu queria dar para vocês. Como você cria a sua carteira. A parte de segurança. Então, escreva essas 12 palavras. Nunca guarde no telefone. Nunca guarde em qualquer sítio. Também não pode andar com essas 12 palavras em qualquer lugar. Que não seja aí. Digamos assim. Se você quer sair. Quer passear. Qualquer sítio aí. Não leve essas 12 palavras. Deixe. No lugar secreto aí. E guarde. Agora, se você está se mudar para uma outra casa. Tal. Aí pode carregar suas 12 palavras aí. Guarda no lugar seguro. Muito mais. Mas nunca garegue para... Tipo, querer ir em casa de um amigo. Está carregar 12 palavras no bote. Então, é a mesma coisa. Você aí. Carrega todo o seu banco aí. Então, porque quando você tem Bitcoin. Você é como um dono. É dono de aquilo aí. Desde o seu dinheiro. É só você que sabe que tem aquele dinheiro. E por isso, muitas vezes. Uma das regras aí é. Fale sobre Bitcoin. Mas nunca diga quantos Bitcoins você possui. Por quê? A pessoa sabe logo. Você já... Tipo, aqueles Bitcoins são seus. Ninguém mais tem aquilo aí. A posse daquilo aí. Desse dos Bitcoins que você vai ter. Então, é mais ou menos isso. Que você aí. Precisa saber. Desse tipo de segurança. Desse triunfante. Interesse. Desse tipo de segurança.